Olá! Começa agora mais um Caroxinha Quer Saber. E o desafio de hoje é sobre quatro animais que fugiram de seus donos malvados e foram para a cidade alemã de Bremen, onde desejavam se tornar músicos. Agora a Caroxinha quer saber quais os animais que ficam conhecidos como os músicos de Bremen. A. Dragão, unicórnio, dinossauro e bicho-papão. B. Cigarra, grilo, papagaio e sapo. C. Burro, cão, gato e galo. Tempo! E a resposta certa é C. Burro, cão, gato e galo. Aliás, lá na cidade de Bremen tem até uma estátua em homenagem a eles. Que maravilha! Bom, por hoje é só. Até o próximo Caroxinha Quer Saber.